Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. Fique à vontade pra interagir com a gente. Vamos ao vivo com o Alfredo. O Alfredo chega falando agora de um furto. Até a igreja estão furtando em Três Lagoas. Os ladrões não perdoam nada, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Não perdoam nada e estão levando o que conseguirem, Ana. Por volta de 23 horas, o Getã e a Rádio Patrulha foram chamados pra comparecer no bairro Vela Nova, aonde uma igreja havia sido violada e furtada. Mas a igreja só foram descobrir depois, porque até então a suspeita era que o furto era num sindicato rural dos trabalhadores braçais, trabalhadores rurais. A polícia militar foi chamada pra comparecer na rua Cisefredo Roriz, aonde um homem de 44 anos teria sido detido por um policial militar de folga, que teria sido avisado por vizinhos de que esse homem teria, esse suspeito teria, pulado o muro desse sindicato e furtado um aparelho de ar-condicionado. Ao chegar ali na rua David Alexandria, aonde fica essa igreja e aos fundos do sindicato, os policiais, o policial militar de folga, perdão, não encontrou ninguém e fez uma ronda. Do outro lado do quarteirão, na rua lateral, o policial conseguiu localizar o homem a pé, carregando os dois aparelhos de condicionado. Tanto a parte ali que lança o ar frio pra dentro do imóvel, quanto o motor que fica na parte externa. O mesmo recebeu voz de prisão e ficou no local, aguardando a chegada das viaturas do Getã e da Rádio Patrulha. Para os policiais militares, o homem disse que a usuária de entorpecente teria realizado furto para vender o produto para um receptador para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. tem diversas passagens e foi levado para a delegacia. Logo em seguida, os policiais militares voltaram no local para poder fazer o levantamento. Se havia outras coisas faltando no sindicato, aí lá eles perceberam que o furto teria sido na esquina, na igreja que fica na esquina. O cidadão de 44 anos aproveitou uma coluna do muro que não estava concretada, escalou nessa coluna, teve acesso ao telhado de um anexo dessa igreja, aonde o motor desse ar-condicionado fica na parte de cima. Ele conseguiu retirar o motor, entrou na igreja, conseguiu retirar a parte interna desse ar-condicionado que lança a brisa fresca para dentro do imóvel e estava levando para poder fazer a venda e assim conseguir o dinheiro do entorpecente. Sorte da igreja e também da população foi esse policial de folga que, avisado, conseguiu fazer a detenção desse homem de 44 anos, homem esse que foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por furto qualificado e segue preso na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aguardando pela audiência de custódia. Complicado, né, Alfredo Neto? Quantos furtos a gente tem falado agora até a igreja é pecado, viu, gente? É pecado, hein? Alfredo, mas a gente fala agora de uma briga em bar aqui em Três Lagoas que terminou aí com uma pessoa espancada durante a madrugada. Isso mesmo, Ana. Por volta de uma hora, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no bairro Guanabara, aonde um homem estaria inconsciente e teria sido esfaqueado. Ao chegar na rua Antônio da Silva, os policiais encontraram o homem caído ao solo e já sendo atendido pelos socorristas do SAMU. A vítima de 40 anos estava desorientada, teria levado várias pancadas na cabeça e para os policiais militares, a esposa da vítima disse que o homem estava em um bar tomando uma cerveja quando houve uma discussão com um grupo de pessoas que estava ali próximo. Pessoas essas que teriam corrido atrás da vítima lançando garrafas e cadeiras, vítima essa que correu da Clodoaldo Garcia até o ponto aonde ele foi alcançado, aproximadamente 200 metros, alcançado e linchado. levou várias tijoladas na cabeça, agressões também se seguiram com cadeiras e a vítima só não foi esfaqueada por uma sorte, porque a faca utilizada por um desses agressores foi deixada no local, faca com mais de 30 centímetros de lâmina. A vítima teve uma fratura no punho, estava com bastante lesões no rosto e na cabeça, desorientada havia sangrado bastante e foi levada do ponto para o Hospital Auxiliadora pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU, não sendo entubado. A mulher da vítima prestou esclarecimento para os policiais, relatou que a vítima tem 40 anos e informou ali as características dos suspeitos. A Rádio Patrulha fez rondas pela região, mas não localizou ninguém com as características informadas pela vítima e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal grave e será investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, Ana.